O crime do dia 8 de setembro também já está elucidado por parte da Polícia Civil. Depois que o crime ocorreu, o indivíduo tentou suicídio. O fato, inclusive, foi presenciado por testemunhas oculares que ingressaram na residência para tentar socorrer a vítima diante dos gritos de socorro, mas infelizmente isso não foi possível. O indivíduo foi preso em flagrante, mas não foi levado imediatamente à delegacia porque ele precisou de atendimento médico. Dada a alta hospitalar, ele foi conduzir até a delegacia onde foi colhido seu interrogatório, mas ele preferiu não colaborar com a investigação e permanecer em silêncio. O indivíduo teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva e ele aguardará preso até o final do procedimento. Todas as evidências apontam ele como autor do delito, inclusive há duas testemunhas que praticamente presenciaram o crime. Então, sobre esse caso, há pouquíssimas dúvidas acerca do modus operandi o que motivou o delito, como foi que ele fez para chegar até o local, o caso está praticamente elucidado. A mulher já tinha registrado em outra oportunidade o boletim de ocorrência sobre violência doméstica contra esse agressor e há relatos da vizinhança de que esses fatos aconteciam rotineiramente antes da separação do casal.